Eu venço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de gilis A velhos levando eu estou a me torturar Fotografias recordadas em jornais de folhas A miúde, eu vou te jogar num pano de guardar confetes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão-vizinho Há tantas violetas velhas sem o colibre Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Vou de velhos Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom Oh-oh-oh-oh Eh Eh Agora pego pra mim Lona pra um nocaute outra vez Sempre fui acorrentado No teu caldo, minha mãe Meus vinte anos de boy That's all for me Boy, te explica Não vou me sujar Comando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Oh, 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 oh Eh, 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 eh Obrigado!